Oi gente, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Mônica Suculentas e Companhia essas duas galinhas lindas de barro, a galinha tá fofa mas as mudas que eu tenho plantadas nessa galinha estão pela hora da morte essa espécie é Equeveria pálida uma planta que é resistente ao sol pleno, mas com aquela onda de calor que aconteceu ela foi definhando, perdendo muitas folhas e eu fui deixando, deixando, deixando fiz algumas decapitações, mas ainda tem muitas rosetas debilitadas e para que eu não perca esses dois exemplares eu vou ter que tomar a providência que eu vou tomar agora revitalizar esses vasos fazendo podas dessas rosetas as melhores vão ser reaproveitadas e outras não sei se vai conseguir se desenvolver ela parou, parou, tá assim faz um tempão e eu vou protelando, protelando né Vivi? como diz, entra na fila mas essa aqui, coitadinha eu deixei ela para o final da fila então, bora lá eu vou começar fazendo a poda, a decapitação dessas rosetas vou colocar em substrato novo para ver se elas vão dar um up olha o tamanho ico de roseta de equeveria pálida gente então, elas estão muito, muito, muito debilitadas e ela é uma equeveria muito linda tem um verde limão maravilhoso e eu não posso perder, né? vamos aproveitar o máximo que der tira tudo tudo que der aqui, ó tá vendo? muitas brotações mas estão bem debilitadas algumas estão tão feinhas tão feinhas aqui ó, gente então, eu vou tirar tudo porque elas não se desenvolvem mais fazendo assim eu vou conseguir provavelmente que elas comecem um novo ciclo aí se desenvolvam tá? então, aqui eu cortei essa vou cortar esta tira todas as rosetas então, agora o que que eu vou fazer? então, limpeza olha quanta folha seca que essa menina tá judiei muito dela era pra ter feito já esse replante aqui essa revitalizada há muito tempo atrás, gente até a Ofélia que é uma inscrita que acompanha o canal falou Mônica tá precisando dar uma revitalizada né, Ofélia? se eu estiver assistindo aí, ó veja bem veja bem a situação das bichinhas gente esses troncos alguns eu vou tentar reaproveitar tá? vou colocar no pote onze trocando o substrato né com o adubo tirar tá? aqui algumas alguns tronquinhos olha só a raiz tá velha já tá? por isso ela não absorve mais nutrientes não sai mais disso é vamos então tentar recuperar só tem raiz nessa coitada minha raiz raízes velhas ó e a gente vai dando um jeitinho né porque é uma vantagem da gente cultivar suculentas é que essas meninas são muito generosas olha só de mexer assim as raízes já vão saindo tá vendo? essa daqui tá feinha vai pro lixo essa daqui esses toquinhos vai pro lixo e ó eita nós lixo 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 isso aqui eu vou tirar vou colocar substrato novo que só tem raiz praticamente ó mas dá pra aproveitar se o substrato não tiver contaminado com coxonilha tá dá pra gente reaproveitar tem um vídeo ensinando como eu reaproveito o meu substrato tá então aqui eu já dou um jeitinho tá eu vou dar um up aqui colocando enraizador colocando adubo substrato novo então o que que eu vou fazer aqui com essas aqui olha eu vou cortar tudo nossa tá feia coisa volta aqui ó ó ó ó ó ó ó não sei não viu se ela se vai vingar alguma coisa aqui mas eu sou daquela que eu gosto de tentar fazendo algumas ó deixo tudo limpo aqui dá trabalho dá mas quem mandou eu deixar essas meninas tanto tempo assim né gente aqui o caule não tá com fungo então vou botar um substrato novo com adubo tá vou colocar ó um substrato que eu tenho aqui já preparado com o enraizador tá pra estimular pra acelerar a as brotações das raízes e vou colocar aqui gente nossa senhora da carupita olha elas tão tão debilitadas que estão com roxonilhas vou pegar as melhores rosetas aqui e vamos reaproveitar isso aqui vamos fazer elas brotarem aí daqui uma semana mais ou menos eu começo aqui a regar tá deu pra encher essa cuia vou colocar mais aqui aqui Vai dar mais um pote Vai dar mais um pote Todas as brotações Que tinha nas duas galinhas Ficaram aqui Beleza? Aí agora O que que eu faço? No pote 11 Eu vou tentar reaproveitar Esses caldos Poderia até jogar fora, tá? Mas eu morro de dó De jogar Então eu gosto também De experimentar Pra ver se Vai funcionar Então aqui, olha Vou colocar um pouquinho Do meu enraizador Vou completar aqui, ó Gente, ó Este Não tem raiz nenhuma, né? Vocês viram que eu tirei Todas as raízes Bota aqui o enraizador Bota aqui Umas mudinhas Isso é muito Vamos pôr assim Gente, eu fiz há pouco tempo aí Eu acho que saiu semana passada Um vídeo do enraizador que eu uso Né? Até algumas pessoas Colocaram no comentário De outro Enraizador que elas usam E que é bom Tá? Eu não Eu apenas quis compartilhar Tá? O que eu uso Tá bom? Então Não é Pra dizer pra vocês Que Esse que eu uso É o melhor Tá bom? É o que funciona pra mim Como eu comprei Um quilo dele Gente E eu tô usando ele Há mais de um ano Esse mesmo Um quilo Então O que dá Bom A gente compartilha O que não dá certo Também A gente compartilha, né? Tá? Pra isso que existe o canal Né? Pra gente poder Compartilhar A nossa experiência No cultivo Dessas lindonas Aí Aqui Eu vou aguardar Então A cicatrização Tá? De tudo Vou esperar Aqui uma semana Sete dias Dez dias Não tem pressa Tá bom? E aí então Eu inicio A Umedecer A regar Essas fofuchas Beleza? Agora Eu vou reaproveitar Eu vou Fazer um replante Dessas três mudas Da Equeveria Golden Glow Ai que lindeza As bordas dela Cor da é rosa Gente Há muito tempo Há muito tempo Atrás Eu tinha Aqui ó Um monte E ela foi ficando feia Deu bastante Com chornilha Então o que que eu fiz Eu Decapitei E coloquei Pra enraizar Tá? E agora Elas vão voltar Aqui Bem saudável Então Vamos lá Olha Aproveitar o torrão Que Está novo Então vamos aproveitar Gente E ela é linda Né? Então Ó Duas Mudas E três Aqui Tá? Vamos ver Se ela fica Bonita Vamos ver Então agora Eu completo Substrato Novinho Casa Novinha Adubo Tá? Pronto Aqui Já posso até Colocar as pedrinhas Que eu gosto De usar Porque Elas já estão Enraizadas Tá bom? Então Vamos deixar Bonitinho Esse vaso Aí a gente Coloca Pedrinhas Tá? Quem gosta Né? Eu amo Usar pedrinhas E aí Vamos aguardar Não é a época Ideal De Replant Porque Estamos No inverno Tá? Mas eu faço Gente Planta Precisa Ou Eu quero Fazer Mesmo Eu vou Fazendo Tá? Não tem Nenhum Problema Pronto Replantadas E aqui Vamos Vamos cuidar Pra ela Ficar Lindona Desenvolver Fazer Brotações E pronto Prontinho É isso Gente A rotina De hoje Foi essa Agora eu vou Aproveitar Os vasinhos Das galinhas E vou Montar Outros Arranjos Vou plantar Outras Plantinhas Nele Tá bom? Gostou do vídeo? Deixa um curtir Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Beijo Tchau Tchau Tchau